Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Manteram a pena sonho Hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Vecido veio da lama A favela puxa o bonde A favela puxa o bonde A favela puxa o bonde Beleza Tá gravando aí, tô gravando com o celular Muito doido Trazendo mais um vídeo aí A motinha voltou, velho Todo lepado na faixa, né Agora tamo indo pra casa Não sei se a câmera vai ficar muito boa Mas vamos tentar melhorar Motor tá zero Ó galera, novidade aí, ó Novidade nos espelhos O suporte dos manetes A lenta dela tá muito alta, galera Tem que dar uma regulada em casa Tá me errando Não vou acelerar muito, galera, por causa dos vizinhos, sabe, cara, vai que me denunciei ainda Caralho, mó, tá forte, hein? É, rápido É, rápido É, rápido Tá louco galera Então é isso galera, se gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal e tamo junto Dá uma acelerada aqui ainda Pra vocês verem galera Que nós podemos dar de pau agora Legal, atingir Então é isso rapaziada, até a próxima Falou, valeu, é nóis e fui